Bom, estamos com a doutora Maria Alice, doutora em psicologia, e esse mês de janeiro é o gênero branco, preocupado justamente a uma atenção para a saúde mental. Agora, já que estamos falando em saúde mental, gênero branco, e para as redes sociais, o quão prejudicial pode ser, quer dizer, esse vício nas redes sociais, nos smartphones, para as crianças e para os adolescentes, Maria Alice? Veja só, os eletrônicos deram para ficar, a gente não imagina mais uma vida sem eletrônicos. Então, nós precisamos imaginar que isso precisa ser integrado na vida dos jovens, de uma forma que aquilo não se torne dependência. Então, qual é a diferença de um uso normal de uma dependência? Na hora que a gente sabe que o jovem, o adolescente, não consegue mais controlar o uso, ele simplesmente passa, os números falam, às vezes, 8, 9, 10 horas por dia no eletrônico, no celular. E com isso, o que faz? Ele está se comunicando, mas ele não está se comunicando olho no olho, ele não está ali interagindo de fato com as pessoas. Então, ele vai se isolando, ele vai ficando cada vez mais sozinho, e isso depois vai tendo outros problemas, como depressão, como medo do que está acontecendo, que ele não está participando, que é a história de, bom, está tudo lindo no Instagram dos outros. E só a minha vida está um horror, só a minha vida que é ruim. É porque tem isso, né? Obviamente, as pessoas tendem a mostrar foto. Foto. A foto que está tudo bem, tudo lindo. Então, vamos lá para o meu Instagram, mostrar que eu estou bem, que eu vou fazer ginástica, mas não mostro os momentos difíceis da nossa vida do dia a dia. Então, o jovem, pelo que você falou, ele é, bom, estou só a minha vida que está ruim? E aí, ele começa a questionar e achar, bom, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Aí, ele começa a querer, ou então, cada vez mais estar nas redes sociais, ou fazer uma vida que não é a vida dele de verdade. Fake, fazer uma vida falsa, né? Então, os problemas das redes sociais é que ele é uma forma de comunicação que a gente precisa integrar na nossa vida, todo mundo usa, mas na hora que aquilo começa a entrar num ponto onde o jovem está se isolando, não consegue mais se comunicar pessoalmente com as pessoas. Ele só tem amigos virtuais. Ele só tem amigos virtuais, né? E ele tenta parar, mas não consegue. Ele não consegue fazer uma atividade até o fim. Ele fica interrompendo o tempo inteiro. Não consegue estudar, não consegue trabalhar, porque está o tempo inteiro interrompendo alguma coisa para responder ou para falar. Então, são indícios de que aquilo está atrapalhando a vida da pessoa, pessoalmente, familiarmente, socialmente. Então, isso são indícios importantes. Mas não tem remédio, né? Então, pode se tornar um vício na medida que a pessoa... Aquilo ocupa mais do que precisa. Nós precisamos usar. Faz parte, isso faz parte da nossa vida. Não vamos mais voltar para trás. Mas precisa ser integrado de uma forma mais harmônica. E isso é um desafio grande. Então, as pessoas prestarem mais atenção, que estão passando mais tempo no celular, nas redes sociais, do que no convívio com as pessoas. Uma sugestão interessante da literatura é que, assim, a gente não consegue mais controlar tempo. Não adianta você falar para o seu filho, olha, só duas horas por dia, hein? Porque não vai acontecer. O que a gente precisa é ter momentos, é ter espaços sem tela. Então, por exemplo, mesa, ambiente onde você está sentado comendo. Sem celular. Se você combinar com a sua família que aquele momento você vai estar sem celular, é um momento screen free, que você vai estar lá. Se você, por exemplo, está na praia ou está na sua piscina e você vai fazer alguma atividade, vamos fazer uma caminhada, vamos deixar o celular de lado? Quem sabe é um momento daquele dia. Ou está assistir o jogo de futebol no estádio, onde for. Exato. Então, a gente precisa incluir no nosso dia alguns períodos sem celular. E assim significa sem rede social. Exato. Muito bem. Obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer.